Foi você que inventou esse plano todo, não foi? Plano? Como é essa essa de plano? Não se faça de santo não, viu, Nélio? Eu sei muito bem o que você fez. Você deu um porre no Edu, falou que ele não estava em condições de dirigir, trouxe ele até aqui só pra ficar mais perto de mim, né? Sem testemunha nenhuma, sem ninguém por perto. Meu Deus do céu, mas não é possível. Se o marido bebe, eu sei que fala besteira. Eu vim aqui pra trazer o professor, só isso. Porque eu não quero mais nada com você, tá certo? Mentira! Mentira, você está mentindo pra mim e está mentindo pra você mesmo. Aonde foi parar toda aquela paixão que você sentia por mim, hein? Me fala, onde? Aquilo tudo era... Era a sonho de um pião burro. Só isso, porque agora tem uma mulher que me ama de verdade. Esmeralda? Ela até pode te amar assim. Só que você não ama Esmeralda. Porque você é apaixonada por mim. Eu sei, né? Eu sinto isso. Isso é um problema seu, eu não quero mais nada com você, eu não sinto mais nada. Então deixa eu tirar a prova. Amelinha? Foi ele que me obrigou. E eu? E eu, Amelinha? Professor, deixa eu explicar o que aconteceu. Nem precisa se dar o trabalho de explicar, eu sei exatamente o que está acontecendo. O senhor não sabe não, professor, a gente não sabe não. Deixa eu te dizer, Edu. Ele me agarrou a força, bota ele daqui pra fora, vai. Amelinha, faz favor de parar de inventar história. Vem cá, deixa ela inventar. Qual é o problema? Eu não estou com raiva de você. Eu tenho pena de você. Porque você continua gostando dela e ela continua te fazendo de idiota. Professor, eu me desculpe, mas se ela me faz de idiota, do que ela está fazendo, senhor? De corno? E não foi a primeira vez? Mas não tem problema, Nelly, porque ela não é a mulher que eu amo. Eu me casei por conveniência, pra tentar recuperar meu filho na justiça. Você adora jogar isso na minha cara, né? Nós casamos com você sabendo disso. Cometemos um erro, eu e você. Você sabia disso, mas tudo bem, desculpa. Eu não quero mais atrapalhar. Eu só quero que você lembre que quando eu estiver com a Clara, eu também não quero ser atrapalhado, entendeu? Mas Edu... Entendeu ou não entendeu? Entendi. Boa noite. Viu o que você fez? Eu. Eu. Você que nunca está satisfeito com o que tem, amelinha. Só isso. Eu não vou me dar licença, tá? Que a Esmeralda deve estar me esperando. Você não está imaginando que você vai dormir nesse quarto, tá? Ah, Edu, claro que vou. Esse quarto é meu, a cama é minha. Ai, Edu, foi ele que me agarrou à força. A culpa não foi minha. Não fica chateado comigo, não. Adirinha, por favor, vai dormir em outro lugar da casa. A casa é grande, vai. Sai daqui. Não, não, não. Eu quero ficar do seu lado. Bom. Então saio eu. Sai, o problema é seu. A cama é minha, eu vou ficar aqui. Tá ótimo. Então fica aí na sua caminha e só não se esqueça que a hora que o Joãozinho acordar, você dá mamadeira pra ele, tá? Porque o papai não vai estar aqui. O papai vai estar dormindo, o som é dos justos. Não, Edu, pensando bem. Pera aí, eu acho que eu devia ter gritado, né? Eu tinha que ter gritado, eu tinha que ter feito um escândalo quando aquele peão me agarrou. Mas sabe o que aconteceu? Fiquei paralisada, de medo. Tadinha. Tchau. Não, Edu, pera aí, não, não. Deixa, eu saio. Eu saio, afinal de contas fui eu que pisei na bola. Ai, ai. Ó, e você já pegou a mamadeira do Joãozinho? Tchau, velhinha. Pegou a mamadeira? Peguei. Dorme bem, tá? Tchau. Nossa, como você demorou, senhor. Até que enfim. É que a fazenda do professor fica longe, né? Fazenda da Melinha, você quer dizer? É, mas se eles são casados, então a fazenda do professor também. Casamento de fachada, né? O Edu casou com a Melinha, mesmo sem gostar, mesmo sem amar, pra poder recuperar o filho. Pra mostrar pro juiz que ele é um pai responsável, já que ela tava grávida dele, né? Ela tava por lá? É. Se a casa dela, como você disse, ela ia tá onde? Aqui, Nelly, não se faz de besta, não. Tô perguntando se vocês se encontraram. Isso, mas esse papo de ciúme, isso não vai levar a lugar nenhum, não. Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar as coisas que tá ficando tarde e é perigoso, tá certo assim? Se você não quer falar, é porque aí tem coisa. Tem coisa, sim. A Melinha tava lá, a gente se encontrou. Ela me deu um beijo. Ela te beijou? Eu vou matar aquela peste! E se você me fizer de idiota, eu mato você também, viu? Então vem, vem me matar. Não, não, vem, não, 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 me larga, me larga, não, para de negar. Para! Para, para, para. Por isso.